Olá a todos pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos mostrar apenas uma forma muito simples de ligar ou desligar os dados móveis. Todos nós que temos um iPhone já devemos ter nos apercebido o quanto é estúpido ligar ou desligar os dados móveis. Algo que é tão simples num sistema Android que basta descer a barra de notificações e ligar ou desligar os dados móveis. O iPhone também tem essa característica da barra de notificações e até a barra de atalhos, mas tem apenas para Wi-Fi. Infelizmente não sei por que razão eles não metem os dados móveis à mão de semear. O que nós podemos fazer é exatamente da forma que eu vos vou mostrar agora. Esta dica, atenção, que só serve para iPhones 6S ou posterior, neste caso o meu iPhone 7. Então o que nós fazemos basicamente é, na parte de definições, basta carregar com uma certa força. Vamos utilizar o sistema de Force Touch. Então clicamos com força e é tão simples quanto dados móveis. Ligar ou desligar. Pessoal, é esta a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Muita gente que eu conheço que tem um iPhone nunca utiliza este tipo de atalhos. É algo tão simples quanto isto. Espero que tenham gostado pessoal. Não se esqueçam, likes para cima e até um próximo vídeo. Muita gente que tem um abraço. Let's just see what comes to be She said we're all made in